Oi gente, eu sou o Fabio Monizzi e tá começando mais um vídeo no canal e no vídeo de hoje vim reagir juntamente com vocês ao clipe novo da Pabllo Vittar number one, gente. Esse clipe que é um feat com Renan da Penha que eu tô aqui louco pra assistir, tá bom? Então vamos reagir aqui ao clipe number one da Pabllo Vittar, gente. Vamos reagir junto aqui. Já quero pedir pra você deixar o seu like se você gosta desse tipo de conteúdo. Já se inscreva no canal também pra você que não é inscrito, pra acompanhar meus reacts aqui que a gente faz reacts de tudo, tá gente? Principalmente da Pabllo Vittar. Vamos reagir então a number one da Pabllo Vittar e Renan da Penha. Começou já com desenho já, né? A Pabllo traz esse conceito de anime, de desenho. Ela tá de palhaçada com a minha cara. Gente, faz uma hora que eu tô aqui esperando esse negócio. Vai começar agora, gente. Vamos lá. Olha só. Ela tá caindo lá. Olha só. Gente, será que vai ser um rap? Caiu. A Pabllo Vittar caiu, gente. O que que é isso? É uma referência ao Rain On Me? Diferente. Shorts. Patrocinada pelo YouTube, né, gente? Bom, tá indo. O cenário tá bonito. Entendeu? Vai ter funk? Diferente. Eu tô achando diferente, tá? Uma coisa, um conceito mais diferente. O que que é isso? A cabeça da Little Mix lá? Sei lá. A diferença da... Não tô ouvindo a... Será que ela tá... E agora? Tô achando meio confuso ainda. E agora? Olha. Não tô entendendo a música, gente. Ela tá falando inglês agora, entendeu? Ela tá fazendo a linha dela, bilíngue dela, tá bom? Aí, ó. Essa cena aí ficou um pouco chocante pra mim, que eu fiquei com medo dessa cena, tá, gente? Fiquei com medo. Essa cena eu tô com medo. Vai ter funk agora? Agora sim, Pabllo Vittar. Agora sim. Agora sim. Olha, gente, esse... Eu tava esperando um pouco mais, confesso pra vocês, tá? Mas eu gostei daquela parte ali. Bom, dança temos, né, gente? Figurino temos. Tá entregando a gata. Tô gostando. Vai, gata. Bunda temos. Aqui é importantíssimo, tá bom? Requisito aqui de ter bunda. Temos. Olha. Acabou, gente. Não pode ter acabado. Vai ter mais, né? Uma continuação. Acabou. Acabou? Acabou, gente. Gente, eu não entendi. Foi nada, Pabllo. Gente, eu não entendi. Foi porra nenhuma. Eu tava esperando aqui um hit, Pabllo Vittar. A única parte que foi boa, durou três segundos. Eu fiquei uma hora esperando a Pabllo aqui por conta da introdução que teve. Dos robôs lá, que eu não entendi nada, Pabllo. O clipe não tem sentido nenhum. Gente. O clipe... Gente, não tem sentido. O clipe tá bonito, assim. A cenário tá bonito. A Pabllo tá bonito. Mas, gente, não fez sentido nenhum. Gente, a Mamacita entregou mais que a Pabllo Vittar. Pabllo. Comenta aí o que você achou que eu quero saber, gente. Comenta aí. Bom, gente. Assim, eu achei legal o clipe. O conceito do clipe. Eu achei bastante legal. Mas a música não vingou, gente. A música não vingou. Faltou. Tá faltando aquele sal. Sabe aquele sal na comida que tá faltando? Esse que tá faltando, Pabllo. Faltou só um sal. Um sal, sabe? Um sal. Porque a música não tem sentido com nada, com nada, Pabllo. Eu tava esperando um funkzão, um batidão aí. Nada com nada, gente. Eu não entendi. A Pabllo vai ter que explicar. Bom, gente. Vocês gostaram do clipe? Vocês entenderam o clipe? Comenta aqui embaixo que eu não entendi o clipe. Eu não entendi a música, gente. Vou ter que rever de novo. A única parte que eu gostei foi aquela parte que ela tava dançando com o funk ali, que durou três segundos só. Mas eu não entendi nada, gente. Entendeu? O clipe tá bom, mas a música não tá. Bom, gente. Eu vou ficando por aqui. Pabllo, esperar uma resposta sua, porque eu não entendi nada, tá bom? Gente, eu vou ficando por aqui. Encontro vocês no próximo vídeo, tá? Beijo. Tchau, gente.